Você, eu não li a carta, mas só pode ser. Será que eu posso continuar? Ai, Fernanda. Você é minha única amiga. Mas há limites. Até numa amizade. Não pra você. Você não leu a carta, mas sabe o que é que tá escrito, né? Eu suponho. E o Marcelo deu? Ele tem razão pra estar assim? Se é o que eu suponho, sim. Mas eu não sei o que tá escrito na carta. Ele tinha que falar comigo. Que brigar comigo. Que me culpar. Nós tínhamos que discutir o assunto. Ele não pode ficar nessa atitude passiva, Fernanda. A única coisa que eu sei É que ele me ama E que agora é tarde E você Ama ele Por incrível que possa parecer Amo Amo sim Então faz alguma coisa Urgente? Eu não posso Eu não posso Meu amor, nada pode ser tão terrível assim É terrível Eu não posso, Fernanda Fernanda não sei mais o que fazer Conta pra mim Você quer contar? Quero Ai Eu preciso contar Eu tô tão cansada Eu preciso contar pra alguém Fernanda O que talvez esteja escrito nessa carta É que contaram a Marcelo Porque eu tenho um filho Um filho? Você? Eu Meu Deus do céu Tico Eu chamo ele de Tico Filho Ele é toda a minha alegria, Fernanda E toda a minha tristeza também Filho Você tem um filho 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 A CIDADE NO BRASIL